Deu certo! Depois de bater na trave por duas vezes durante um ano, as meninas do Teresina de futebol chegaram na final da Copa Piauí Feminino. O time já tinha ficado em duas semifinais consecutivas, a última foi contra o Tiradentes por 4 a 0 na Copa Batom. O jogo foi difícil, aquela chuva à toa de domingo, mas as meninas foram bem, aguerridas, determinadas, força de vontade, condicionamento físico dela lá em cima, resistiram aquele campo pesado. E numa bola parada nós conseguimos fazer o gol, a Roberta fez o gol no escanteio e fomos felizes naquela noite, graças a Deus, esperamos que continue assim até a final da competição. Depois de vencer o Skillheads por 1 a 0 debaixo de um pé d'água no Albertão, as meninas precisam vencer seu calcanhar de Aquiles. O atual campeão do torneio, o Tiradentes. Um pouquinho a gente foca na parte física, né? Porque daqui pra domingo a gente tem que estar se recuperando, essas meninas tem que se recuperar daqui pra domingo. E trabalhar também, fazendo um pouquinho dessa manutenção delas, pra que domingo a gente consiga vencer o jogo contra o Tiradentes. Vai ser um jogo bom, pra quem for lá no estádio vai ver que a gente também vamos procurar atacar, agredir o Tiradentes, porque não adianta a gente ficar 90 minutos só se defendendo. Como eu falei aqui, a gente tem que criar alguma situação de gol pra que a gente possa vencer o jogo. Para passar pelo Tiradentes e garantir o primeiro lugar, o Teresina conta com reforços como a Samara e a Roberta. As duas são ex-jogadoras do Tiradentes. Pra mim vai ser um jogo difícil pros dois. Vai ser um jogo bem decisivo. E acho que não, não me dá uma certa vantagem. Por mais que eu conheça algumas jogadoras, mas eu também sei do potencial do time delas. E o de vocês também, né? Com certeza, mais ainda. Os treinamentos devem seguir fortes até o dia do jogo. O técnico Gibi dá preferência para o treino físico e de passes. E mesmo enfrentando o adversário de sempre, o time está otimista quanto a vitória. É, pra gente vai ser um jogo muito importante, né? Primeira vez que chegamos na final do Piauiense. Ano passado fomos apenas semifinalistas. Mas esse ano conseguimos um passo a mais e chegar à grande final e disputar contra uma grande equipe que é o Tiradentes. Vai ser um jogo muito difícil, sabemos disso, da realidade. Mas a gente está treinando forte, bastante, pra que a gente possa melhorar e sair bem nesse jogo. Todo jogo contra o Tiradentes é bem complicado, né? Porque a rotina delas é bem diferente da nossa. Com questão a treinos, a local de treino, essas coisas. Mas assim, a gente vai entrar no campo decidido a sair com resultado positivo. E se a gente fizer a nossa parte, acho que Deus também ajuda a gente e a gente pode ser campeão aí.